Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é uma sexta-feira, tô partindo lá pra Londrina, de Horneteira Vai ter o Armagedon lá, então fica aí nesse vídeo, vou mostrar pra vocês uma parte da viagem Vou mostrar as resenhas lá, vou mostrar a volta também Esse vídeo vai ser um vlog das melhores partes desse rolê aí, então fica até o final Vou fazer um vídeo separado também dos carros andando Daí vou fazer o finalista, vou ficar até o final do Armagedon A hora que correr o último carro eu vou estar lá Certamente eu postei o vídeo do carro campeão antes desse aí Então volta um vídeo antes ali pra vocês verem os carros lá, muito louco Só os carros mais top do Brasil estão ali Então bora que bora pra esse rolê, fica junto aí nesse vídeo Já deixa o like agora pra não esquecer no final e bora Aí ó, tudo pronto, o Horneteira já tá no jeito Coloquei os espelhos, coloquei o bagulho aqui pra botar o GPS E aqui ó galera, já começou as preparações pra laguna Agora é de rua, tipo de wheeling Eu joguei, isso aqui era embaixo do tanque Cada vez que ela esquentava eu jogava água fora Eu tinha que erguei o tanque, agora tá aqui do ladinho Fácil, fácil, só se ela esquentar Agora a gente só coloca água ali e já era Então bora que bora, partiu Aí galera, saí do Nometoque meio dia e meio mais ou menos Agora é duas horas, parei aqui em Erechim Botar gás Eu tô andando na média de 130 E daí se liga só o que eu me flagrei na Smurf já 47.088 km ela já tá Quando eu comprei a Smurf ela tinha 26.000 km Se for ver, aparenta que eu nem rodei tanto Mas já rodei um montão com ela E se for contar De motor ligado, a coitadinha tá com 70.000 km Porque ela sofre mais ligada parada do que andando Então agora o tanque cheio, partiu Mais uma etapa da viagem Agora vou botar o GPS que agora eu não sei mais ir Bora que bora Pô galera, quem lembra que eu andava 40km por hora num lugar que eu não tô Gente, olha esse saltinho aqui, beleza E daí imagina, era de noite e chovendo Aqui o tremendo arco, ó Aí ela tá filhinho de bagunça Ó galera, agora ela tá com 49.000 km E daí eu não sei se é 700 ou 70 Mas vamos botar aqui esse número Tá ali E antes ela tava com o número 47.000 km Daí eu não sei se é 880 ou o que Mas vamos botar esse número, 47.886 Menos 47.886 A gente andou 182 km 182 km E foi 13 litros com 48 Dividido por 13 litros com 48 Tá fazendo média 13 a esmerfinha Tá gastadeira, mas na verdade eu tô andando 130, 140 Se andar 100 por hora, 110, ela deve fazer uns 16 Mas tá bom Galera, me atrapalhei aqui na quilometragem Mas agora eu peguei a manha Ali ó Esse 6 é os metros E daí no caso é 5.000 km 5.000 km é o que foi andado com a punteca Só que aquela vez eu perguntei pro mecânico Ele falou que ele tinha colocado o mesmo quilometragem do painel original Ele tinha botado ali Mas na verdade ele se enganou também Ali tava zerado Faz 5.000 km que eu tenho a Fultec E eu tava achando estranho mesmo Porque pra ela tá com 49.000 km Eu teria que ter andado bastante com ela E os rolês mais longe que eu dei com ela Eu andei tipo 2.000 km pra São Paulo 1.000 km indo pra Floripa Deu uma vez eu fui pra Porto Alegre E agora eu tô dando esse rolêsão No caso a Smurf deve tá com uns 32 km rodado Eu tava achando estranho mesmo Ela tá com 49 Então ela tá mais zera do que nós pensávamos E agora eu aprendi ali como é que funciona Eu nunca tinha reparado Daí agora eu fiquei reparando ali Agora entendi ali é 5.000 km Então bora que bora continuar essa viagem Mas a parte de 13 por litro ali Ali tá certo Porque eu fiz a soma conforme os numerosinhos ali E a quilometragem Bora Olha galera Pra sair em cima de uma barragem Olha que fala É isso aí galera Depois de 11 horas e meia na estrada Tamo aí em Londrina Tamo aí no autódromo Ali dá pra ver uma boa parte de Londrina Eu quero que vocês comentem aí Vocês teriam disposição de dar esse rolêsão aí Vem dizer foi 10 horas e meia Andando na moto E uma hora foi picoteado Parando pra abastecer Pra jantar Pra almoçar Almoçar não Na verdade Eu sei depois do almoço Lindo no motoque Daí Mas teve várias paradas pra abastecer E também pra jantar Então comenta aí Se vocês teriam essa disposição aí De dar esse rolêsão De pegar a motoque E sair 848 km Se eu não me engano A Smurf Tá ali ó Tamo esperando Tô esperando a galera da Viptec sair Porque agora não dá pra entrar mais Deu tô esperando eles saírem Porque eles alugaram uma casa Mas vamos ficar lá nessa casa Então eu vou continuar esse vídeo aí amanhã Esse vlogzão Fica aí até o final Vamos ver qual que vai ser o rolê em Londrina Lembrando que eu vou separar também As puxadas dos carros Mas fica aí nesse vídeo até o final Vamos ver como é que vai ser esse rolê Vamos ver o que nós vamos fazer Sabadou galera Partiu tomar café E depois ir pro Armagedon Se liga só Não era uma casa É tipo um negócio Sei lá Tipo deserto Os beliches É tipo uma chácara que eles pegaram Aqui tem várias partes E daí tem uma cozinha E vou chegar ali Agora tomar café Depois vamos lá pro Armagedon Vamos ver se sobe então Vai subir mesmo Não é que vai subir Tá na mesa pro pega Vai ter um pega Vai ter um pega Olha aí vai da boa né Vai ter que arrumar um carona Metal horse Tem ainda lote Já foi entreguei os bonés Bastante coisa tem ainda Lembremos que vamos para a última sala Tá na mesa Partiu pra casa galera Dormimos três horinha Tinha que entregar ali o negócio Às sete horas Daí vamos largar agora Bora que bora Que dê tudo certo na viagem de volta Fizemos uma paradinha pra tomar café galera Agora vamos partir O resto da viagem Nem sei que lugar nós estamos aqui Estamos esperando lá Golzeira O Peugeot tá com nós E o Pupo tá com Corolla lá na frente já Esqueci de falar galera Nós estamos indo de boa Tô seguindo eles né Daí fiz a média da Smurf Agora ela fez 16km com litro Porque daí nós estamos andando mais de boa 13km por litro ela fez Porque eu tava mais chutadinho Agora descobri que ela faz 16km E se bobear você andar mais de boa Ainda deve fazer uns 20km Tchau 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 É galera Depois de 12h de viagem Cheguei aqui na oficina Tô esperando a galera chegar Tô sem voz quase Acabou que a gente foi se separando Porque uns parava no posto Os outros continuavam E daí eu até tava indo com a galera do Peugeot lá Só que eu tava começando a ficar com muito sono Andando a 100, 90, 100, 90 Tava bastante trânsito Eu tava com bastante sono Então eu comecei a tocar Pra dar uma adrenazinha E o sono passar Daí agora eu tô esperando eles chegar aqui Pra pegar minha mochila Daí eu vou vazar pra não me toque Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Aqui já não tem muito mais Que mostrar Porque caminho daqui pra não me toque Vocês sabem que é paia Não tem graça nenhuma E logo logo vai escurecer também Então valeu que olhou o vídeo aí até o final Se não olhou ainda O vídeo do campeão Do Armagedon Volta aí dois vídeos pra trás Tem o outro vídeo também Que eu fiz dos box E de algumas puxadas Volta aí e confere também E deixa o like aí galera Pra fortalecer Mostra o canal pros amigos aí E é nóis Até o próximo vídeo